O que é o MSN Hotmail? Esse é o MSN Hotmail que faz o que for preciso para facilitar a vida das pessoas. Como por exemplo, mandar e receber os e-mails da Aninha e de 120 milhões de pessoas no Brasil e no mundo que confiam no MSN Hotmail. MSN é melhor com a borboleta. Caramba, caramba, caramba!